Gente, nós estamos aqui, acabando de sair da Fauxon, que é uma loja bem careira, bem exclusiva. Um doce tipo mil folhas ou coisa equivalente, custa em torno de 30 reais. Até tem produtos, né, geleia, chocolate, chá, algumas coisas assim, biscoito, na faixa de 5 a 10 euros. Mas o que eu acabei de fotografar foi o caviar, né. Da outra vez que eu vi o linha, o caviar estava em, entre aspas, promoção, estava em 345 euros, um potinho em 125 gramas, era o mínimo. Agora eles já dividiram isso daí, pote de 100, 50, 20, 10 ou de 10, por exemplo, a partir de 17 euros. Então se a pessoa quiser muito, tem a sensação de experimentar caviar, um pote de 10 gramas, é tipo um menu degustação para levar para casa. E o que eu nunca conhecia, nunca tinha ouvido falar assim de perto, foi um queijo com trufas, não é, a 3 mil euros o quilo. Se a pessoa quiser 100 gramas, 300 euros aí, 1.300 reais aproximadamente, vai ter a sensação de comer um queijo com trufas. Aqui está a Madeleine, do lado, está anoitecendo, são mais ou menos, eles são 10 para 6, mas ainda tem luminosidade, né. Cada dia que passa alguns minutos a mais. Ali está a Decathlon, vamos dar um pulinho lá, diz que essa Decathlon é muito boa. Dá uma olhada em bota. E depois nós vamos pegar aqui o Gulevat.